Hoje a pauta é um pouquinho diferente. LFTV veio à cervejaria Mascarenhas, aqui em Lauro de Freitas, a convite de Breno, que está lançando o seu disco instrumental. Seja bem-vindo, LFTV. E conta pra gente um pouquinho dessa ideia do disco, de onde surgiu essa inspiração, da sua relação também com a música. Então, eu já toco gaita há algum tempo, uns 13 anos, e aí já participei de diversos grupos. Meio natural, eu terminei compondo um material próprio, que em algum momento isso precisava sair, ou não. Mas eu decidi que precisava lançar isso de alguma forma. E aí produzimos o disco e surgiu essa ideia de lançá-lo numa mídia física diferente, que é a cerveja. Como o CD tem caído um pouco em desuso, tive essa ideia de usar um objeto para ser a mídia física, que fosse uma coisa que as pessoas já, inclusive, consomem nos shows. Se o sujeito está lá assistindo o meu show, ele vai tomar cerveja. Então, ele pode comprar a cerveja, que é o disco. Então, ele já economiza, inclusive. Então, conta pra gente como é que funciona essa mídia física, como você falou. Então, você tem essa garrafa, é uma Brenoski Liberta. Esse é o nome do trabalho. E você tem aqui um QR Code, que com o celular vai dar acesso ao site. E no site você tem um stream que você pode ouvir. E também tem links para as plataformas. Está disponível no Spotify, Deezer e lojas que eu nem sei o nome. Algumas na China, enfim. Hoje em dia, como artista independente, você pega um pacote num distribuidor que ele vende em 39 lojas no mundo. E assim a cerveja ficou mesmo como um mimo para os que estão mais próximos. Em vez de a gente fazer um CD, que pode ser uma dificuldade para o sujeito ouvir, tem uma cerveja e essa interface fácil. Com o celular você acessa a música. E além do stream, se a pessoa tirar uma selfie com a garrafa, postar no Instagram, marcando o Brenoski Liberta e com o hashtag Brenoski Liberta, eu mando uma mensagem onde tem o link e uma senha para baixar os MP3. Então a pessoa vai ter acesso àquele conteúdo no seu celular. É, ele vai ter os arquivos, né? Está disponível nas plataformas, mas através da garrafa você consegue os arquivos MP3 para ouvir. Bom, muito bem. Já que estamos falando de música, que tal você fazer uma música para a gente aqui, uma amostra grátis desse novo álbum? Claro, com todo prazer. A música que está indo para a gente, uma amostra grátis desse novo álbum? É, ele vai ter o que a gente vai ter o que a gente vai ter. Nossa, é um verdadeiro talento. Parabéns. E agora vamos convidar as pessoas para prestigiar esse talento. Claro, venham aqui para a Mascarenhas, sábado, às 15h, para curtir esse som e tomar essa cerveja. Brenós que liberta. Bom, convite feito. A cervejaria fica localizada na Ivan Figueiredo, atrás do Menandro de Farias. E você, é claro, não pode perder.